Revisão da Lua Transcrição e Legendas Pedro Negri Abertura 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 O que o Nacer está jogando hoje? Será? Onde está? Onde está? Na primeira linha. Vamos dar uma mensagem para ele. O Nacer na partida. Meu amigo é esse cara. Eu joguei com ele e ele joga bem. Na última vez eu o matei na partida. O Scooby. Olha uma Krieg aqui. Vou aí, vou aí. Peguei ela. A criação. A criação. A criação. Coloque o inimigo. O inimigo abaixo. Coloque o inimigo. Coloque o inimigo. O inimigo quase pronto. Outra Krieg aqui. Enfekte os inimigos. O inimigo abaixo. A safe zona secair. O inimigo abaixo. Mochila 3. Está a DM4 já? Ok. Mas não caminha. Não tem uma K ali atrás. Eu peguei a Krieg. Você acha a Krieg está melhor que a K? Eu peguei a Krieg. Eu peguei a Krieg. Eu peguei a Krieg. Eu peguei a Krieg. Está no bot. Eu peguei a Krieg. Eu peguei a Krieg. Eu peguei a Krieg. Eu peguei. E uns jumpos. E aí? É. O que é isso? 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 Você não está com as duas armas já, né? Não, não. Tá sim. Só com uma. Não pule, Tron, sem cal, velho. Eu vim descendo aí, vinte e nove, eu pulei. Dá calma, mano. Tá com o microfone pra quê? Tá com as duas armas, sim, mano. Aí foi só no susto, bravo, mano. Acho que nem explodi, não. Não falei nada. Vai, fala, velho. Vai dropar, fala, mano. Eu acho que pegou a arma do cara, hein? Eu não. Pegou a arma do cara, o Bob da... Não. Bob da, Bob da corte. Não. Não é minha. A airdropa está vindo. Estou empolgando o inimigo. O inimigo está abaixo. O inimigo está acabando. A privada vai chegar em alguns meses. Você está aberto. Você está aberto. Estou empolgando o inimigo. Você está aberto. Você está aberto. Estou empolgando. Vai chegar em um minuto. O que é? 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 A zona segura está colapsando. O airdrop está chegando. Espera. Nossa, sorte que o cara não estava de arma curta. O airdrop foi lançado. Deploiado. Deploiado. Vamos pegar a moto aqui. A última voca revivada chegará em um minuto. Deploiado. Eu vi, eu vi, eu vi. Engageando a arma! Enfim. Estou abaixo nos últimos cinco minutos. Mercader Olha o cara do lado Granadeira, bro Boa O cara jogando granada lá de cima, eu acho que tá a torre lá Pode ser Eu vou ficar mais afastado hein, pra não morrer pela granada os dois juntos Tem que pegar safe Mas eles também Trap deployed Trap deployed Trap deployed Airdrop is coming Airdrop has been delivered Eu tô lá no mesmo lugar, ó Matei Eu tô lá embaixo, lá embaixo no mercado, na rua Tô Tô na rua lá, ó Nessa direção aqui, ó É nós dois e mais uma dupla Subindo, subindo 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 Abdur Subindo 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 Nossa, que pretinha! Tchau, tchau!